Rubem, Simeão, Levi, os doze, Rubem, o primeiro, não é você, você pecou, você subiu o leite do pai, sai de cena, Benjamin, é Simeão, Levi, a espada de vocês é violenta, minha alma não vai entrar na reunião de vocês, sai, aí já vem quem? Judá, só o erro, mas agora, moldado, aí já pode isso, Judá, leãozinho que escapou, da presa, a ti vão se inclinar os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e o cetro de poder nunca vai sair da tua tenda, você faria isso? O tempo passa, se tornam tanto José, como Judá, tribos, e qual é a maior tribo? Judá, vem a monarquia, Salomão erra, Deus entrega dez tribos a José, por Efraim, e Judá em Jerusalém, o pecado vem em geral, José, por Efraim, vai para o cativeiro, Aleluia, depois vai Judá, aí no meio do cativeiro, Deus, usa quem? Ezequiel, pega dois pedaços de madeira, em um, você vai escrever, Efraim, por José e seus companheiros, na outra, você escreve, Judá por Judá e seus companheiros, ou seja, e junta, e quando os teus compatriotas te perguntarem, o que isso quer dizer? Você vai dizer, assim diz o Senhor, a partir de hoje, nas minhas mãos, José e Judá, é uma madeira só, não há mais, Deus une o perfeito José, com o atual imperfeito, com o anterior imperfeito, Judá, como é que pode só Deus fazer isso? Então Judá erra, como o povo, parece que não vai ter mais jeito, Aleira, aí Deus poderia dizer, Jeremias, vai para a casa do ferreiro, que era mais comum, era popular, por conta das espadas, mas diz, vai à casa do oleiro, olha o que Deus diz, mesmo que Moisés e Samuel, viessem me impedir, eu não atenderia, mas o amor foi maior, vai à casa do oleiro, Jeremias, você já prestou atenção, quando o oleiro vai fazer o vaso? é na roda, o barro vai e o bolo na roda, tem muita gente que pensa, que quem dá a beleza, é a mão de fora, a mão de fora só é, equilibra, mas o segredo está na mão, que vai para dentro do barro, quem impulsiona, é a mão de dentro, não é a mão de fora, só que a mão de dentro, vai abrindo lacuna, vai arrancando tudo, vai mudando tudo, vai dando forma, se a mão de dentro parar, o vaso não tem forma, é por isso que dói, é por isso que dói, é por isso que o vaso quebra, porque a mão, quando entra dentro, o vaso tem, o barro vai se abrindo, e a mão vai entrando, e tudo que não presta, vai saindo, e a forma vai, é a mão entrando, é a mão entrando, e a mão de Deus, começa a apertar, apertar, o vaso quebra, Jeremias se assusta, fica tranquilo, eu vou fazer de novo, eu não vou desistir, eu vou fazer de novo, eu estou fazendo uma reflexão, diga para quem está ao seu lado, pode doer, mas vai sair um vaso novo, passam anos, Israel, judaia é feito, vem o momento do silêncio, 400 anos de silêncio, quando a maior história, de reconciliação da raça humana, vai ser escrita, se fosse eu, não tinha feito assim, o Espírito Santo, chama Mateus, e diz, Mateus, vamos registrar, a maior história, da raça humana, de reconciliação, onde Deus, vai juntar os gentios, com os judeus, e vão ser um só, aí Mateus, começa dizendo, geração de Jesus Cristo, que você goste ou não, que você acredite ou não, que você creia ou não, mas para conhecer Jesus, vai ter que começar por Mateus, geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá, se fosse eu, não botava Judá ali, eu botava José, mas Deus fez questão, de botar Judá, na maior história, Deus ainda coloca, na história, quem ninguém acredita, olha que coisa linda, querendo ou não, querendo ou não, você vai ter que engolir, você vai ter que acreditar, aí Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrón, Esrón gerou Arão, Arão é Aminatabe, Aminatabe, gera Nasson, Nasson é Salmão, Salmão é Boaz, Boaz é Jessé, e Jessé é Davi, Albede, Albede Jessé, e Jessé é Davi, Davi gera Salomão, Salomão é Roboão, Roboão é Abias, Abias é Asa, Asa é Josafá, Josafá é Jorão, Jorão é Uzia, Uzia é Acais, Acais é Ezequia, Ezequia é Manassés, Manassés é Amor, Amor é Josia, e Josia é Jeconia, olha o que vem de Judá, aí a Bíblia diz, o comportamento babilônico, vem, depois da Babilônia, é, Salatiel gerou a Sorobabel, Jerobabel é Abiúde, Abiúde é Liaquim, Liaquim é Azó, Azó é Zadok, Azó que é Eliúde, Eliúde é Matã, Matã é Eliasá, Eliasá é Jacó, Jacó é José, e qual foi Maria de Maria, e do ventre de Maria, o leão da tribo de Judá, o leão, Jesus, 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 Deixa a casa do aleiro É a mão de dentro É a mão de dentro É a mão de dentro Que dá fórmula Olha Só o teclado Já passei três minutos Só tenho dois Você sabia Eu não estou pregando aqui nesta noite para perfeito O tema já diz isso Você sabia Que o leão Quando ele sai para a casa Ele fracassa de sete a dez vezes Antes de prender a presa 85% da vida de um leão É de fracassos E por que ele é tido como rei? Porque ele nunca desiste Ele persevera Tem leão de Deus aqui Tem leão de Deus Todo mundo só vê o erro Mas você não desiste Todo mundo só vê o fracaso Mas você não desiste O homem só vê a mão de fora Mas a mão de fora só equilibra O homem não vê a mão de dentro Mas é a mão de dentro Que dá forma Vai doer Vai doer Mas vai sair novo Vai sair nova Vai sair novo E por que ele é tido como rei? Mas vai sair de dentro É a mão de fora só É a mão de fora só E cura Quaseo É a mão de fora só É a mão de fora só É a mão de fora só Amém.